O valor cobrado por uma corrida de mototaxi em Teresina nem sempre é o mesmo, ainda que o destino não mude. Ao contrário dos táxis que contam com o taxímetro, as motos que fazem o transporte alternativo não possuem valores definidos. O preço cobrado varia de acordo com a vontade do profissional. Segundo o sindicato da categoria, essa situação é ainda pior quando os mototaxistas clandestinos invadem o mercado. Se a tabela vier a favorecer tanto os mototaxistas como a população em Teresina, nós estamos aceitando com todo agrado. Mas segundo a Superintendência de Transporte e Trânsito de Teresina, S-Trans, essa realidade vai mudar. A ideia do município é elaborar uma tabela sugerindo preços para as mais diversas distâncias. Sobre a implantação da tabela para os mototaxistas em Teresina, o diretor de trânsito da S-Trans informou que está em fase de análise e estudo. E que assim que a tabela estiver pronta, será colocada em prática. O processo vai demorar porque a cidade é grande e isso demanda tempo para avaliar os diversos trechos e calcular as distâncias de forma cautelosa. A S-Trans descarta ainda a possibilidade de implantar taxímetros nas motos, porque essa foi uma experiência adotada na capital cearense, Fortaleza, que não obteve êxito. A adequação do serviço de mototaxi em Teresina, segundo a S-Trans, faz parte de um conjunto amplo de ações que promete regulamentar todos os transportes da capital. A medida começou com a licitação do transporte coletivo, mas o alternativo, o escolar e os táxis também serão readequados. Nós temos lei desde 2001, nos legalizando e até hoje os candidatos continuam tomando o nosso pão de cada dia. Obrigado.